Conexão Itajubá Conexão Itajubá está recebendo aqui nas ondas da Panorama o comandante do segundo pelotão do corpo de bombeiros de Itajubá Tenente Marco Antônio, Tenente é um prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama Programa Conexão Itajubá. Tenente, nós tivemos aí apesar de todos os apelos feitos pelo corpo de bombeiros ao longo dos últimos dias e das visitas aqui das nossas entrevistas para que não se fizesse queimada não se ateasse fogo a mata não brincasse com fogo o fogo praticamente cercou a nossa cidade. E eu gostaria do relato das ocorrências porque teve um incêndio que ficou muito perigoso que cercou o posto de gasolina ali no bairro Nossa Senhora de Fátima. Sim apesar dos nossos apelos feitos na época de pré período de gestiagem aconteceram esses diversos incêndios em vegetação na nossa cidade aqui em Itajubá ao todo no mês de agosto já estamos na contabilização de sessenta e um atendimentos isso é mais do que a metade do que aconteceu no ano todo só no mês de agosto. graças a Deus estamos recebendo uma chuva o índice pluviométrico que vai dar amenizada na situação de acordo com aquela contagem que a gente faz que quando os índices reduzem a vegetação fica mais seca a umidade relativa do ar ela também fica prejudicada e proporciona maiores incêndios de vegetação graças a Deus veio a chuva para amenizar a situação Otávio quanto aos últimos atendimentos que nós atendemos relacionados aos incêndios de vegetação podemos perceber esse de maior destaque próximo ao Poço Flamboyant no bairro Nossa Senhora de Fátima nossas guarnições foram empenhadas quinta-feira da semana passada para fazer o atendimento a essas ocorrências o combate se estendeu para sexta-feira no dia 14 e graças a Deus através do combate indireto e a competência das nossas guarnições conseguimos debelar o incêndio com sucesso Tenente algumas pessoas fizeram voltar a perguntar se é possível que essas queimadas sejam provocadas por algum fenômeno natural ou seja por alguma obra de que não se sabe qual a mata começa a pegar fogo espontaneamente isso é possível? Não, não é possível Otávio nós sabemos que noventa e nove por cento dos incêndios florestais são causas humanas uma pessoa que foi acampar esqueceu a fogueira acesa pituca de cigarro que é jogada na estrada através do carro Isso é muito importante a ponta do cigarro acesa jogada pela janela do carro ou do ônibus quando se está passando Com certeza Isso é uma possível causa de incêndio florestal É uma das maiores causas de incêndio florestal além dos próprios incendiários também que cometem essa prática deliberadamente Então nós temos todas essas causas que contribuem para o surgimento do incêndio florestal e ocupam aí noventa e nove por cento das estatísticas Quando ocorre um incêndio espontâneo através da descarga elétrica ou algo do tipo é muito raro porque o incêndio florestal é quando estamos em uma época de estiagem e normalmente aqui no hemisfério sul especificamente aqui no Brasil os raios só acontecem quando as chuvas estão acontecendo também É, a descarga elétrica é um relâmpago um relâmpago atingindo o solo ele pode provocar combustão Com certeza uma árvore se o período estiver seco e a chuva foi rápida essa descarga elétrica pode provocar um incêndio florestal durante essa época de estiagem mas para acontecer essa combinação é mais complicado e mais raro de se acontecer Tenente existe algum estudo psicológico feito pelo corpo de bombeiros ou por alguém que o senhor tenha conhecimento de por que que tem gente que insiste botar fogo aproveitando essa época de estiagem gosta de botar fogo na floresta no pasto na mata Sim, existem alguns estudos psicológicos psiquiátricos que falam que essas pessoas que tem essa tendência de colocar fogo em mata ou às vezes até numa residência elas gostam de tem um prazer de ver isso acontecendo eles tem um certo prazer gostam de de ver que a causa deles a atitude deles gerou um incêndio como se eles estivessem numa posição de dominação no controle da situação e é um certo distúrbio sim porém nós temos pessoas também que que fazem a queima controlada e essa queima controlada é pra a limpeza dos lotes as limpezas dos terrenos e as muitas vezes esses fogos esses focos saem de controle então nós temos uma parcela que é pequena dos incendiários não é a maior parcela temos uma parcela grande das pessoas que fazem a queima controlada tentam realizar a queima controlada e esse fogo sai do controle temos a parcela das pessoas que jogam as pontas de cigarro através dos carros dos automóveis que ocupam uma parcela expressiva também do gráfico temos a parcela das pessoas que vão fazer uma fogueira esquecem de apagar de uma forma correta então assim nós temos mobilizado Otávio na região alguns grupos voluntários para combater ou agir preventivamente com esses incêndios qual que é a forma de a gente agir preventivamente a esses incêndios é exatamente fazer uma construção de um acero preparar as ferramentas o acero para quem não entende não sabe acero é quando você faz o desmatamento de uma parte da vegetação faz um perímetro que você desmata a mata um perímetro pequeno de um metro de diâmetro para que possa se o fogo iniciar dentro desse lote que foi acerado ele não possa sair desse lote ele fica dentro do perímetro que está acerado então essa é uma das formas de combate até indireta os incêndios que nós fazemos porque quando o fogo ele está totalmente fora do controle com atingindo 5, 6 metros de altura o combate direto essas chamas se torna praticamente impossível o que nós fazemos então é o combate indireto adentrar 2, 3 quilômetros à frente desse fogo realizar o acero que é como se fosse a divisão dessa mata através de um desmatamento ali com o diâmetro de um metro de uma vez e meia a altura da vegetação realizamos esse acero e fazemos a prática do fogo contra fogo mas isso exige algumas técnicas da guarnição e até o combate no poço Flamboyant foi esse tipo de combate fizemos o acero colocamos fogo contra fogo e conseguimos realizar e debelar o incêndio Tenente é prudente as pessoas quando estão vendo as queimadas acontecendo próximo a sua propriedade uma queimada que às vezes está fora do controle é prudente essa pessoa tentar ir para o combate ao fogo combate direto nós não recomendamos não é recomendação do curso de bombeiros que a população quando o fogo estiver próximo à sua residência faça o combate direto achamos a medida paliativa que nós recomendamos preventiva é a construção dos acertos de responsabilidade de todos os proprietários realizar os acertos próximos às suas residências agir preventivamente agora a medida paliativa é conseguir alguns baldes de água mangueiras e próximo no perímetro de sua residência realizar a aplicação de água nesse nesse entorno da residência para que quando o fogo vier ele diminua sua força e não atinja a residência isso é para evitar a chegada do fogo porque essa questão de jogar água no fogo balde de água no fogo ajuda tenente antes do fogo chegar a mata a vegetação que ainda não se incendiou aplicar água sobre ela no perímetro da residência agora se o fogo já estiver chegando nossa estratégia a estratégia do Corpo de Bombeza é dar prioridade às residências que estão sendo atingidas e também aos animais aos pastos que tem pegado fogo então assim quando estiver chegando próximo à residência nós recebemos diversas ligações esses dias e nós tentamos dar preferência ao fogo próximo às residências para depois acabar de debelar a sua maior parcela olha o Benedito está aqui participando conosco no Facebook e diz que uma garrafa de vidro no meio da mata seca o sol quente passando pelas garrafas pode causar incêndio isso é possível? a garrafa de vidro fazer com um tipo de lente de aumento? fazer refletir o calor do sol e pegar sobre a mata repito se a garrafa de vidro está no meio do mato ela não chegou lá sozinha tem a causa humana envolvida já o ambiente a natureza não gera uma garrafa de vidro então já tem uma causa humana envolvida e também para acontecer isso tem um conjunto de fatores muito específicos para se casarem e provocar esse incêndio de vegetação vegetação tem que estar alta próximo à garrafa de vidro tem que um conjunto de fatores muito específicos combinados para que esse incêndio florestal ocorra dessa forma o Marcos Pereira ele agradece o apoio do tenente e do do tenente Marco Antônio do Sargento Alex e toda a equipe do Corpo de Bombeiros no incêndio que aconteceu lá na na parte da fazenda dele na Inhumas aquele incêndio que dobrou para o Nossa Senhora de Fátima durante essa semana que passou abraços a todos é a gente nós tivemos esse incêndio foi um incêndio que durou cerca de 3, 4 dias para conseguirmos realizar a total extinção do incêndio o incêndio se iniciou no bairro de Umas e virou para o Nossa Senhora de Fátima e ali a gente tivemos todos os tipos de combate combate direto combate indireto dando preferência às residências que estavam próximas ao incêndio e após isso as áreas de preservação as áreas de de cuidado de animais de cuidados de animais e após isso realizamos a debelação do incêndio por completo então damos preferência às áreas de preservação primeiramente e depois extinguimos o fogo propriamente dito ou seja primeira coisa que é uma observação muito importante do tenente se você não entende de abafar chama o pessoal da roça normalmente já tem uma noção mas não tenta dar uma de herói porque pode complicar porque a fumaça pode dar problema pode fazer inclusive a pessoa desmaiar na mata tem um monte de problema que pode ocorrer nessas tentativas né tenente sim nesse incêndio específico do Ayumas Nossa Senhora de Flávio foi um incêndio que rendeu muito nós tivemos calculamos depois tivemos aproximadamente uma área de 300 hectares que pegou fogo 300 hectares para um pelotão de bombeiros que temos 35 militares ao todo mais alguns voluntários e no dia de serviço não estávamos 35 militares porque senão a gente não teria o revezamento das equipes não seria salutar a gente empenhar os 35 militares e depois não ter revezamento senão a gente ia ter só um dia de combate e após isso não teríamos mais ninguém local então empenhamos nossas equipes de forma a revezar as equipes acionamos militares no seu tempo de fogo para combater esse incêndio então uma área de 300 hectares Otávio com inclinação de morro com a incidência solar alta fumaças produtos a combustão durante o combate a incêndio não é indicado não é indicado para qualquer pessoa para uma pessoa que não tem experiência para uma pessoa que nunca lidou com isso tentar pegar o abafador e realizar esse tipo de serviço um serviço muito extenuante pessoas já se acidentaram seriamente o Corpo de Bombeiros Militar recebe a homenagem do Dia Internacional do Bombeiro por causa de pessoas que tombaram em serviço durante a combate a incêndio florestal então é uma atividade extremamente perigosa que não é indicada para quem não é profissional e quem não for profissional e quiser ser voluntário muito cuidado porque a fumaça inalada como dissemos ela pode dar um problema para quem não está acostumado já tivemos casos de intoxicação durante o combate a incêndio florestal porque o produto da combustão quando o vento muda de direção e atinge um militar voluntário que está durante o combate a incêndio florestal ela é bem prejudicial então assim nós recomendamos para que se há algum voluntário que esse voluntário faça o trabalho supervisionado pelos militares do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais Tenente só para dar boas notícias agora nós temos previsão de chuva aliás está chovendo em Itajubá sim já deu uma meia água de manhã cedo agora vi uma chuvinha daqui nós estamos vendo está ventando muito mas nós estamos com previsão de chuva boa nós temos a previsão agora à tarde uma chuva de um milímetro para ocorrer conforme a média dos sites de meteorologia a previsão de chuva agora à tarde das doze às dezoito horas é de um milímetro um milímetro um milímetro uma chuva razoável é uma chuva razoável que vai amenizar bastante os atendimentos que já tem ocorrido durante o mês e eu repito mês de agosto até agora foram sessenta e um atendimentos de janeiro a julho foram cento e doze então já temos mais do que a metade só no mês de agosto do que o restante do ano fim da estiagem está programada para quando você tem ideia o final programada não previsto previsto para o final do período de estiagem é no mês de novembro que é o mês de transição mas ocorrendo essas chuvas entre os dias que ocorrem no mês de agosto setembro e outubro dá para amenizar a situação mas estamos em alerta alerta para esse período de estiagem até o mês de novembro até o mês de novembro olha tenente muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa passar esse relato dramático da situação que ocorreu aí nos últimos dias aqui em Itajubá e também na nossa região eu queria deixar aqui meus parabéns aí aos voluntários que eu sei que teve muito voluntário no bairro em uma que subiu para ajudar o corpo de bombeiros a todo mundo que colaborou e principalmente ao segundo pelotão Otávio nós temos nos preparado ano que vem também estaremos fazendo um trabalho preventivo mais forte do que foi feito esse ano também trabalharemos em conjunto com as outras instituições para trabalhar repressivamente de uma forma repressiva aos incendiários e podem contar sempre com o corpo de bombeiros através do número nove três porque estamos agindo nessa época nesse período de estiagem e o nosso objetivo será cumprido que é trazer segurança a vidas e bens tá aí parabéns ao pessoal do segundo pelotão porque quem subiu para ajudar a apagar o incêndio sabe do esforço que é feito para tentar debelar as chamas e eu queria também agradecer ao sargento Esteves não é o sargento Esteves que nos reportou e manteve a rádio panorama informada durante o incêndio ocorrido ali em torno do posto na Nossa Senhora de Fátima Sim Ok muito obrigado a todos Tenente muito obrigado mais uma vez e parabéns por esse excelente trabalho que tem sido realizado salvando vidas com certeza e ajudando aí a preservar a nossa flora e a nossa fauna Prazer é nosso Otávio estamos à disposição do nosso trabalho Esse é o Tenente Marco Antônio comandante do segundo pelotão do Corpo de Bombeiros de Itajubá participando do nosso programa aqui nas Ondas da Panorama I instinctÔ Ora o Tem Curso é o Tenente Dessa e o favorites observa o Tenente